A Tani facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. O Tainan diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 24 de julho de 2021 e vamos aí falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes eu peço que se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilha os meus vídeos aí em grupos que vocês participam voltados pro tema de criptomoedas, porque assim vocês me ajudam bastante, beleza? Bem pessoal, tô começando com uma coisa nova aqui no canal, tá? Eu vou começar a soltar aí shots, né? Que são vídeos curtos aí, uma nova modalidade de vídeos que o YouTube tem. Intradiários, tá? Igual eu soltei um hoje de tarde, né? Vídeos atualizando aí a situação do mercado, mas coisa rápida, tá? Coisa ali de minutos e vou continuar fazendo essas análises mais completas, porque no short, dentro de um minuto, falar tudo que tem pra falar é difícil. Aquele que eu gravei hoje de tarde, pra vocês terem ideia, eu precisei gravar ele umas quatro vezes, porque todas as vezes extrapolou um minuto, tá? Mas eu vou começar a trazer, então fiquem ligados aí que eu vou começar a trazer vídeos curtos, atualizando a situação de forma rápida, tá trazendo informações legais aí. E é isso pessoal, vamos lá, né? Vamos ver o que que tá acontecendo aqui com esse doidão desse Bitcoin, que não vai nem pra cima, nem pra baixo, começa a andar, não começa. Bem pessoal, a visão macro aqui do cenário, do cenário um pouco maior, visando um espaço de tempo um pouco maior, uma operação de exposition aqui no Bitcoin, ele continua complicado, tá? O Bitcoin tá preso aqui nesse range entre 40 mil dólares e 30 mil dólares, né? O Bitcoin não consegue nem passar pra cima ali com consistência e nem passar pra baixo, tá? Então a gente tem um mercado aí estagnado, que é um mercado extremamente difícil de se operar. E eu recomendo bastante cautela se você estiver pensando em fazer operações por aqui, porque não tá fácil, meu amigo, não tá fácil, tá? E pessoal, olha no prazo um pouco maior aí, a gente precisa que o Bitcoin se defina, que ele comece a fazer topos e fundos cada vez mais altos, ou que ele comece a fazer topos e fundos cada vez mais baixos, pra gente saber pra onde que ele vai, porque, né, ele tá só andando nessa região, tá? Bem, olhando aí um prazo de swing trade, um swing trade mais curto, um day trade, essa região aqui dos 30 mil dólares, onde ele bateu, pode ser um ponto interessante pra tá fazendo uma entrada com alvo aqui nessa região dos 40 mil dólares, tá? Por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque a gente vê que ele tá preso nessa região, ele vai ali nos 40, cai pros 30, depois sobe pros 40 de novo, cai pros 30, sobe lá perto dos 40, cai pros 30, sobe lá um pouco acima dos 40, cai pros 30, né? Então, o mercado, ele não tá conseguindo fazer fechamentos, além dessa região, entre 30 mil dólares e 40 mil dólares, tá? O que mostra que ele tá preso, e que talvez o mais interessante aqui pra quem gosta de operar nesse esquema, é tentar pegar aqui nessa região, pra vender ali na região dos 40, por volta dos 40. Pessoal, eu tô falando de operação de trade, tá? Não tô falando de operação de hold. E aí, galera? Indo aqui pra um prazo um pouco mais curto, o que é que a gente vê aqui, tá? Eu, pelo menos, estou vendo aqui o Bitcoin fazendo aí o rompimento de uma linha de tendência de baixa, né? Que vinha desde o dia 15 de junho, tá? Ele já rompeu a cabeça do pivô, já fez todo o movimento, né? Foi isso que eu comentei no shot hoje de tarde, no videozinho curto. Mas o que aconteceu, pessoal? Ele ainda não foi, tá? O mercado, ele tá meio esquisito, ele tá meio andando de lado, né? Mas a perspectiva agora que ele conseguiu superar a cabeça do pivô aqui, pessoal, ele rompeu essa linha de tendência de baixo, fez esse pivô, recuou na linha pra retestar ela, né? Agora, a perspectiva é que ele vai começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos, tá? Lembrando que nessa região aqui dos 35.800, a gente tem 61% da retração de Fibonacci, então, um ponto perigoso, né? Então, é bom sempre realizar uma parcial se você estiver entrando no trade aqui, tá? Lembrando que aqui é um trade, né? Então, tem que ter stop, porque não existe certeza de nada. Stop sempre aqui no fundo do pivô, tá? E, lembrando, stop muito caro, né? Stop bastante caro, o que a gente faz? A gente reduz a mão, entra com um pouquinho, no máximo, estourando 10% da banca num trade desse, tá? Porque pode dar errado, viu? Existe o risco sim, tá? A gente não sabe se amanhã o Elon Musk solta uma frase aí que destrói o mercado, o governo chinês, ou qualquer outra pessoa, tá? Então, como a gente não sabe o que pode acontecer, não temos como prever, a gente coloca um stop para garantir que as coisas não vão sair do nosso controle e entra com um pouquinho para garantir que a gente não vai perder muito do nosso capital caso as coisas acabem sendo diferentes do que a gente espera, tá? Então, pessoal, minha visão é essa aqui em termos de operação de swing trade no Bitcoin, tá? Scalping, pessoal, o que a gente vê aqui, né? Se a gente for aqui para o gráfico de 15 minutos, tá? A gente vê ele fazendo uma espécie de bandeira, né? Um padrãozinho aí que parece um padrão de continuação de tendência, tá? O que é legal, viu, pessoal? É algo aí legal, interessante. Se ele conseguir romper para cima isso daqui, a gente tem aí, pode ter aí um movimentozinho bem pequeno, né, do Bitcoin, tá? Mas aí, começando a subir esse movimentozinho pequeno, ele poderia aí ser o gatilho para um movimento muito maior, tá? Então, olho no Bitcoin, pessoal, porque pode ser interessante, beleza? No TRDR, pessoal, a gente vê sinais meio mistos, meio confusos aí, né? Vai entender, o long short rate está caindo, a taxa de funding está subindo, o CVD da sardinha está meio estagnado, no contexto geral, caindo, mas agora subindo. Quer dizer, está bem embolado, o sentimento do mercado aí está bem confuso, né? Não dá para tirar uma conclusão muito fácil aqui, tá? Então, o TRDR não está muito, não traz muitas novidades, né? E, pessoal, para quem gosta de notícias, né? Uma universidade lá do Paraguai, chama Universidade Americana, que fica em Assunção, capital do Paraguai, ela vai começar a aceitar Bitcoin, Ethereum e Ripple como forma de pagamento, tá? A partir de agosto desse ano, ela já vai começar a aceitar como forma aí de pagamento dos serviços que ela presta de ensino, né? Muito interessante, viu, pessoal? A gente vê aí que aos poucos as criptomoedas vão ganhando espaço, né? Interessante isso, tá? Bem, pessoal, por hoje é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, uma boa quinta-feira de bons negócios. Até mais, tchau! Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba Crypto Back em Bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição.